Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente em live, se você ainda não me segue na Twitch, twitch.tv barra Saulo, lives todos os dias, todos os dias com sorteios, e hoje estamos aqui novamente no csgo.net em busca da minha nova M4A4, por que que eu tô em busca de uma nova M4A4? O que eu vendi? Bom, pra quem não assistiu ainda esse vídeo aqui ó, vendi 200 mil reais em skins pra comprar isso, revelei tudo, é, saiu aqui no canal dia 15 de fevereiro, eu tô gravando esse vídeo dia 15 de fevereiro, mas o vídeo que você tá assistindo é no dia 16 de fevereiro, deu pra entender? Acho que deu né? Eu vendi no meio desse bololô todo, a minha M4A4 Hall, e eu não tenho nenhuma M4A4 agora pra jogar, eu tô usando um M4A1, a passaralho, coloca uma imagem da passaralho aí na tela Adriano. Então vamos hoje em busca da nova M4A4 do Saulão, estou em live, como eu já falei pra vocês, lives todos os dias na Twitch, twitch.tv barra Saulo, tem 400 pessoas aqui na live já, e como de costume, sorteiozinho pra galera que tá aqui na live ó, hoje eu vou sortear uma caixa de faca e uma caixa de luva, e também vou dar pro Top Beats uma caixa de luva às 11 horas da noite, ou seja, daqui a pouco, daqui a pouco já é a caixa do Top Beats. E manos, se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 50% de bônus no seu depósito. Pra você entender um pouco melhor que usar o cupom SAULO vale a pena, vou fazer um simples calco. Tá vendo essa caixa de luva aqui? Ela tá saindo por 216 dólares, correto? Mas você não precisa depositar 216 dólares. Então, se você depositar 145 dólares utilizando o cupom SAULO, que dá 50% de bônus, você já tem o dinheiro pra abrir a caixa de luva. E você ganhar uma luva de mais de 145 dólares não é difícil, então isso facilita o Profit. Fechou? Então deu pra entender mais ou menos aí, né? Utilizando o cupom SAULO, sempre você vai ter uma facilidade maior de obter Profit aqui no csgo.net. O link do site tá aqui na descrição. E, além disso, você utilizando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente uma Karambit Lory de 3.300 reais, apenas para quem utilizar o cupom SAULO no csgo.net. O link do formulário tá aí na descrição e pra participar é só utilizar o cupom SAULO aqui no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Vamos começar a abrir aqui umas caixinhas, mas no final das contas a gente vai atrás da M4. É a M4 que a gente quer, irmão. Como que vamos? Uh, bora. 5 minutos de live já foi 2 AD. É AD do csgo.net aqui, irmão. Vamos que vamos. Ah, e o site tá incrementando, ó. Uh, a Zimov 140 doll. Safe. Então ainda temos 81 bonus points. Vamos abrir uma caixa do CODE. CODE ZERO. Quais são os beats? Contam no de hoje ou da semana? Não, é de hoje. O top beats é da live de hoje. Ó, o CODE deu pra nós uma Desert U ou se é Factor New. Vale a pena. Não. Longe de ser uma Factor New. A gente quer uma M4 A4 nova top de linha. Mas dá pra gente tentar no aprimoramento, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 4 caixinhas de luva. 4 caixinhas de luva. Como quem não quer nada? Humildemente. Humildemente. Bora. Mano, essa luva aqui pode valer muito a pena essa Tiger Strike. 270. É, não foi tão bom assim. Ó, 777, irmão. 777. Ganhamos uma Specialist Glove Tiger Strike. Vamos ver qual estado, se a gente pegar ela, qual estado que ela vem. Hum, vai vir Battle Scared. Hum, vale a pena. Não vale a pena. A Driver Gloves Crimson Wave também, que é boa. É, vamos fazer o seguinte. Vamos guardar isso aqui. 165 doll. 165 doll. Nós chega e abre uma caixa de faca. Como quem não quer nada. Vamos. E no momento não tá dando pra abrir essa caixa de faca. Vamos tentar abrir, então, essa caixa de faca aqui. Também não tá dando pra abrir o New Nine. Deve tá com falta de faca no site. Vamos ver o seguinte, então. Vamos abrir 10 vezes a caixa Colvert. Que pode vir algumas M4s. Inclusive a HAL, se eu não me engano. Pode vir também. E pode, pode tá aqui. Só que obviamente que não vai vir a HAL, né? Isso é louco. Muito difícil vir a HAL. Hum, 54. A gente gastou 98. Não deu muito bom. Então é o seguinte, vamos usar esse saldo no aprimoramento. E a gente vai atrás de alguma M4A4 aí, hoje, novamente. Não temos HAL disponível no site, por enquanto, pelo menos. E as melhores são essas daqui. Tem uma Royal Paladino aqui, que tá por 400 dólares. O que será que essa Royal Paladino tem de da hora por tá 400 dólares? Vamos. Vamos tentar pegar essa Royal Paladino? Porque não faz sentido uma Royal Paladino de 400 dólares, sendo bem sincero. Factory New StatTrack. Factory New StatTrack. Ela vale 514 dólares. Tentar pegar ela. Vamos tentar pegar ela. Vamos ver qual que vai ser da fita. Primeiro vamos arriscar aqui, ó. Esses 26%. Me lasquei. Me lasquei. Me lasquei. Eu acho bonita essa Royal Paladino, sendo bem sincero. 23%. Parou, 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 parou. Fia da puta. Mano, fodeu. Perdemos já dos... 45%. Bora. É nossa. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Luvinha de 200 virou 480. Agora a gente vai solicitar essa M4. Pra ver como que ela tá, mano. Pra ver se ela tá bonita. Pra ver se ela tá legal. Tomara que esteja. Mas eu, se eu não me venho sincero, acredito que não vai muito... Vamos ver outras M4A4s que tem aqui no site, mano. Tem a Poseidon. Só que a gente já pegou essa Poseidon ontem, no vídeo de ontem. E não tava muito legal, não. Tem aqui outras M4s, mas M4s mais tranquilas, né. Tem a Impero, que tá 54 dólares. Mano, 30% eu pego ela. Duvida? Quem duvida? 30% eu pego ela safe ainda, ó. Falei, pô. 18 dólares eu peguei a Impero. Safe, safe, safe. Impero é bonita. Eu já vou até pegar ela. Peguei ela. Safe, safe. E ainda temos aqui um pouco mais. Tem essa Tiger Strike. Tem essa Blue Phosphor. Eu acho ela insana, mano. Eu acho essa Blue Phosphor linda demais. Gostaria de ter uma. Confesso. Gostaria de ter uma. Será que a gente consegue com 100 dólares? Quem confia? Sim, 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 sim. Eu confio. Ah, se vocês confiam, eu vou tentar, então. Parou, 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 parou. Boa! Mano, safe aí, ó. Entrei com a intenção de pegar uma M4. Peguei três M4. Vai tirando. Três M4 na conta. Vamos ver como que elas estão. Vamos ver qual que mais compensa pegar. Temos aqui ainda uma Specialist Glove Tiger Strike que eu vou vender. Eu vou vender. 270 dólares. Será que ainda dá pra gente abrir mais um minho a caixinha de luva? Deu. Deu pra abrir mais um minho a caixinha de luva. Vamos ver, então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se passar pra Kumite é boa, não. Parou na Charity. 142 dólares. Se a gente jogar ela pra aprimoramento, o que que dá pra nós tentar pegar? Que dá pra nós tentar pegar? Ó, tem uma AK Casey Hartnett. Se vier Blue Jam Safe, né? Vamos tentar. Parou, 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 parou. Puta merda. Ah, mas tava dando bom demais no aprimoramento, né? Uma hora ia ter que dar ruim. Uma hora ia ter que dar ruim, não tem como. É verdade. Aí ainda temos 54 doll que dá pra tentar outra Casey Hartnett. Mano, 18%. Se der bom é porque vai vir Blue Jam. Foi. Pia da puta, mano. Joca, obrigado pelo sub, lindão. Chuva de coração. Mano, eu achei que ia, mano. Eu achei que ia. Papo 10. Ó, chegaram as três M4s. Vamos ver como é que elas estão lá dentro do jogo. Ó, rapaziada. A Royal Paladino veio realmente nova de fábrica. Vale 514 dólares. E veio com adesivo Lambda. Não é o normal. Será que vale a pena? Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo pra ver se vale realmente esse preço, né? Porque ela tá valendo 2.700 reais. Ó, tá aqui realmente linda demais. Float 0.06. Maravilhosa essa M4. Maravilhosa mesmo essa M4, ó. Top de linha, top de linha. Mas vale, mano? Vale tudo isso? Porque uma M4 é muito mais barata. A Minimal Ear é muito mais barata e ela tá com float de Minimal Ear, tá ligado? Eu acho que não vale, mano. Não vale 500 dólares essa M4. Porque aí, se a Minimal Ear fosse cara também, valeria. Não vale a pena a gente pegar ela. Vamos tentar continuar aí vendo as outras opções. Mas vamos ver aqui agora a Ampator, como é que ela veio. A M4 Ampator que a gente pegou veio StatTrek. Testada em campo. Se tiver com float bom, vale a pena, hein? Testada em campo, vale 316 reais. Praticamente 10% do preço dessa. E vamos inspecionar no jogo pra ver se tá valendo a pena pegar ela. Tomara que seja um float muito bom. Ó, float 0.27. Não é nem tão bom nem tão ruim. Tá no meio termo. Mas, ó, já é mais bonita, né, clã? Já é bem mais bonita. Bem mais bonita mesmo. E é bem mais barata. Bem mais barata e bem mais bonita. E a fósforo azul nova de fábrica, 160 dólares. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. 862 reais. Vamos dar uma olhada nela. Mano, eu acho que eu vou pegar essa fósforo azul, viu? Floatzinho 0.05. Não tá muito bom o float não. Porém, a M4 A1 muito linda, mano. Essa M4 aqui... Não tem pra ninguém, mano. Essa M4 é maravilhosa. Vamos fazer o seguinte. Vamos aceitar a M4 A1. Essa M4 A1 a gente vai pegar pra nós. Vamos pegar pra nós ela. A M4 A4 Imperador e a M4 A4 Real Paladino. Eu vou devolver as duas pro site, mano. Eu acho que eu vou tentar pegar uma mais legal lá no aprimoramento. Devolvi as duas aqui pro site. E vou tentar alguma coisa um pouco melhor. Mas, já garantimos a M4 A1, né? A M4 A1 que, ao meu ver, quando acabar essa operação, vai valorizar pra caramba. Pra caramba mesmo. Mano, vamos tentar fazer um craft nessa M4 Fósforo. Deixa eu ver quais adesivos azuis. Ó, Team Liquid Olo. Aqui eu tenho. Será que é o Team Liquid Olo? Que eu devo colar? É, né? Ou o Foil? Eu acho que Foil fica mais louco, mano. Mano, eu vou fazer essa M4 A4 em homenagem ao Fallen, mano. E vou tentar dar ela de presente pro verdadeiro. Será que ele aceita, clã? Vamos fazer essa M4 em homenagem ao verdadeiro e tentar dar pra ele? Vamos. Sei que ele não vai usar, mas só de estar no inventário do Fallen, já é uma porra. Daqui uma semana vamos tentar dar pro Fallen. Será que vira? Vamos fazer? Vamos fazer? Acho que ele não pega, não. Vamos tentar, pô. A gente chega numa live dele e floda. Ô, Fallen. Porra, é uma M4 de mil reais. Porra, por que ele não vai querer? Por que ele não vai querer? Eu acho que ele pega, sim, pra ficar no inventário dele de presente. Vamos, vamos. Aqui, ó. Vamos tentar, ó. Team Liquid Foil. O adesivo da Team Liquid Foil. Aqui, galera. O adesivo da Team Liquid Foil. Trinta e poucos reais. Dá pra gente comprar um desse. Dá pra gente comprar um desse. Vamos colar ela na M4, ó. Aonde que eu colo o Foil, clã? A gente vai colocar o adesivo do Fallenzão também nela. Vamos colocar o adesivo do Fallenzão nela também. Aonde? Aqui em cima. No meio. Aqui em cima do carregador. Em cima do carregador tem que ser o adesivo mais top, mano. Pra ficar como? Estilingado, né? Fica mais top. Aqui fica legal. Aqui fica legal. Colei. Colei. Perfeito. Quais outros adesivos, clã? Eu vou colocar uma assinatura do Fallenzão e vai faltar mais um adesivo. MGL Fallen. 15 reais esse adesivo aqui. Mas aí dá pra gente tentar comprar um foil. Só que eu acho que é caro, ó. 97 pila. Caramba, vai ser um presentinho caro pro Fallenzão. Mas eu vou colocar o brilhante porque ele merece, tá ligado? Ele merece. Ele merece. Foda-se. Vou colocar o brilhante. Vou colocar o brilhante. Tá maluco? Tá maluco que eu vou dar um bagulho zoado pro Fallenzão? É foil, tio. É foil nele. E vou colocar a assinatura do Fallenzão do segundo major que ele ganhou também. Que foi pela SK. Já vamos colar esse adesivo aqui também na M4. Usar adesivo. Aonde, galera? Esse adesivo aqui eu acho que fica legal aqui, ó. Eu acho que aqui fica absurdo. Aqui, aqui ou aqui? No carregador, no carregador, né? Show. Colado, então, no carregador. Perfeito. Tá ficando como, M4? Absurda. M4 tá ficando absurda, absurda. Agora, rapaziada, vamos para o outro Fallenzão. O outro que o Fallenzão ganhou, se eu não me engano, foi aqui, ó. Foi Colônia 2016 também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar aqui o Colônia 2016. Brilhante. R$110,00, 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 mas foi os dois majors do Fallenzão. 2016 foi o ano dos brasileiros no CSGO. Bora. E vamos colar aqui na M4 também. Caralho, tá ficando como esse craft? Se liga, tio. Que M4 maravilhinda. E agora, para completar com chave de ouro presente para o verdadeiro, aí estoura. Aí estoura. Mano, vai. É para o verdadeiro, irmão. É para o verdadeiro. O presente do Saulinho para o verdadeiro. Tá lá. Tá lá, irmão. Tá lá. Se liga na M4 que tentaremos dar para o verdadeiro. Se liga. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo. Daqui uma semana, mano, ó. No dia 23 de fevereiro, libera ela. E vamos tentar, vamos tentar dar SM4 aqui para o verdadeiro. Vamos tentar, vamos tentar. Muda o nome para a Spray. Ah, é verdade. Vamos mudar o nome. Vamos colocar como? Stop blowing my mind. Stop blowing my mind, Fallen. Vamos usar isso aqui. E agora vamos lá dentro do jogo para ver SM4 do verdadeiro que a gente vai tentar pelo menos dar para ele, né? Vamos que vamos. Então, rapaziada, eu vou mostrar agora para vocês como ficou o craft em homenagem ao verdadeiro que a gente vai tentar dar de presente para ele. Então, conto com a ajuda de vocês para tentar fazer SM4 chegar até ele. Daqui uma semana, libera o trade lock e vamos tentar dar para ele essa M4 fósforo azul. Mano do céu. Um adesivo da Team Liquid Dourado. Um adesivo do Fallenzão em cima do carregador. Um adesivo do Fallenzão em cima do gatilho e outro Liquid Brilhante na parte de trás. Mano, para mim, na minha humilde opinião, SM4 está simplesmente sensacional. Então, conto com a ajuda de vocês para tentar fazer SM4 chegar nas mãos e no inventário do verdadeiro. Lembrando que é o MM4 bem cara, mas não tinha como ser de outra pessoa, né? O ícone do Brasil, o ídolo de todos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Fizemos esse craft da M4 do verdadeiro. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E vamos tentar fazer SM4 chegar no inventário do verdadeiro. Daqui uma semana eu vou tentar enviar para ele. Tenho contato do irmão dele, então eu acho que vai facilitar um pouco. Vou tentar entrar em contato com o celo para fazer esse intermédio. Porque falar com o verdadeiro não deve ser fácil, né? Então, manos, eu vindo nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto